De Bercelles Outlets no TV Shop Lano, onde você vai encontrar a poltrona do papai, que é uma delícia, e também os colchões, as melhores marcas de colchões do mercado estão aqui na De Bercelles. Paulinho, entra na loja pra mostrar. Aqui você encontra qualidade, variedade, preço especial, tem facilidade no pagamento, e aqui você também vai encontrar mercadorias com até 50% de desconto. Olha que beleza! E cobre oferta. Ah, deixa eu te falar que tem uma promoção sensacional. Paulinho, vem mostrar uma promoção aqui que é fantástica, olha. É a super promoção do mês da De Bercelles. É um conjunto box, manis, pillow top, 28cm, apenas R$ 680,00 a vista e R$ 680,00 no conjunto. Mas por esse preço você tá pagando só o colchão e tá levando de presente o box, né? Ah, e leva de brinde também dois travesseiros. Então não perca tempo e vem para a De Bercelles Colchões, que fica no centro de Santo André e aqui no Instagram, onde é a De Bercelles Outlet, no Shopping Promomix, na Robert Kennedy 285, loja 138, telefone 4341 2033. É De Bercelles Outlet, onde dormir bem não custa caro.